Olá a todos! Neste vídeo do iNerd, vamos continuar a abordar a fisiologia do sistema gastrointestinal. Indo agora para o intestino delgado, vamos ter dois tipos de contrações possíveis, as segmentares e as peristálticas. As contrações segmentares, que também se podem chamar de contrações de mistura, são concêntricas, localizadas e espaçadas, devido à distensão do intestino delgado, tendo como função, tal como o nome indica, a mistura do quimio com as excreções intestinais, sendo que também contribuem com um efeito propulsivo. A frequência máxima destas contrações é determinada pelo ritmo elétrico básico e costuma ser relativamente lenta, havendo no máximo 12 contrações por minuto. As contrações peristálticas podem ocorrer em qualquer parte do intestino e têm como função a progressão do quimio e a sua dispersão pela mucosa. O controle desta peristáltica tem uma componente nervosa, em que a distensão do estômago e do adeno gera reflexos que aumentam a peristáltica intestinal e uma componente hormonal. Antes de passarmos à digestão e absorção, que se dá nesta parte do trato gastrointestinal, e até como uma ponta entre estes tópicos e a mutilidade, vamos abordar quais as hormonas produzidas no intestino delgado e que vão ter efeitos quer ao nível do controle da mutilidade, quer na digestão. Em primeiro lugar, temos a colcistocinina, que é secretada pelas células I na mucosa do adeno e do júno, em resposta a produtos resultantes de digestão de lípidos, ácidos gordos e glicerol presentes no conteúdo intestinal. Esta tem a função de promover a contração da vesícula biliar, havendo expulsão de bilis para o intestino delgado, permitindo que os lípidos sejam emulsionados para a digestão e absorção posterior. Por outro lado, também inibe a contração do estômago, diminuindo a passagem de conteúdos para o intestino, e assim permite que haja mais tempo para a digestão. Já a secretina é preveniente das células S da mucosa do do adeno e libertada em resposta ao ácido gástrico preveniente do estômago, sendo que vai ter um efeito moderado na mutilidade do trato gastrointestinal e vai promover a secreção pancreática do bicarbonato, permitindo a neutralização do ácido gástrico no intestino. O peptido inibidor gástrico é secretado pela mucosa do intestino delgado superior, também em resposta às substâncias lipídicas, e tem um efeito moderado na diminuição do esvaziamento gástrico. E a última hormona que tenho para vos falar é a mutilina, que é libertada pelas células M do duodeno e júno durante o júno, e que tem como função o estímulo quer da mutilidade intestinal como da mutilidade gástrica. Continuando então para a digestão, há três categorias principais de substâncias que têm sido digeridas no trato gastrointestinal. Majoritariamente no intestino delgado, os hidratos de carbono, lípidos e proteínas. O objetivo final na digestão de todos estes compostos é a sua hidrólise em substâncias mais simples. No caso dos hidratos de carbono, são hidrolisados a monossacáridos, os lípidos em ácidos gordos e glicerol, e as proteínas e aminoácidos, para que possam ser absorvidos. Começando pela digestão dos hidratos de carbono, vai ter início na boca e no estômago, com a ação da amilase salivar secretada pelas parótidas. E depois no intestino, vai haver a atuação da amilase pancreática. Para concluir o processo de digestão, existem enzimas localizadas nas microvelocidades dos enterócitos que formam os compostos finais passíveis de absorção, os monossacáridos, especialmente a glicose. Passando para as proteínas, a digestão inicia-se no estômago, com um papel muito importante da pepsina, que é especialmente crucial para a digestão do colagênio. No entanto, a maioria da restante digestão proteica é feita no duodeniguno, pelas enzimas proteolíticas provenientes das secreções pancreáticas, como, por exemplo, a tripicina e a elastase. O último passo é, como no caso dos hidratos de carbono, responsabilidade dos enterócitos, através das peptidades presentes nas suas membranas. Os aminoácidos e pequenos péptidos são, então, depois, transportados para dentro dos enterócitos, onde sofrem uma maior simplificação e depois são absorvidos para a corrente sanguínea. Por fim, no caso dos lípidos, a digestão ocorre maioritariamente no intestino delgado, apesar de haver alguma ação de digestão de triglicérides no estômago devido à lipase lingual. No intestino, o primeiro passo é a emulsificação, que é possível graças à bilis. A bilis contém sais biliares e fosfolípidos, como a lecitina, que ajuda na emulsificação. Esta facilita a ação das lipases pancreáticas, que são responsáveis pela digestão dos triglicérides em ácidos gordos e monoglicérides. Terminada a digestão, chegamos à etapa final, que é a absorção. Esta ocorre quer no intestino delgado, quer no cólon. Mas, no primeiro, vai haver absorção de nutrientes, como a glicose, os ácidos gordos e aminoácidos, e no cólon, apenas água e eletrólitos. Começando, então, pelo intestino delgado, a glicose e os derivados das proteínas são absorvidos por transporte por um co-transportador de sódio. E como é que isto funciona? Há transporte ativo de sódio das células para o fluido intersticial. E depois, por haver menos sódio dentro da célula, este vai ser internalizado pelo co-transportador de glicose ou aminoácidos. Uma vez dentro das células, a glicose e os aminoácidos são, então, transportados para o sangue. No caso dos ácidos gordos, como estes são lipossolúveis, eles podem entrar diretamente para o interior das células através da membrana, sendo que seguem depois para o retículo endoplasmático e são usados maioritariamente para formar novos triglicérides, que são libertados em forma de quilomicrons. Os quilomicrons vão primeiro para a corrente linfática e só depois para a sanguínea. O último órgão de que vamos falar é do cólon. Os movimentos do cólon vão ser mais lentos do que no resto do trato gastrointestinal. Existem dois tipos, de forma semelhante à do intestino delgado. Temos, por isso, os movimentos de mistura, ou alterações, que ocorrem da mesma maneira que os movimentos segmentares, e os movimentos propulsivos, ou movimentos de massa, que são um tipo de peristaltismo. Por fim, a absorção de água e eletrólitos dá-se na metade proximal do cólon, sendo a metade distal, responsável essencialmente pelo armazenamento do conteúdo fecal, ou o bolo fecal, até ao mesmo ser expelido.